Pessoal, hoje a gente tá aqui, né, com mais um episódio dessa série que vocês vão assistir aqui no canal, que é testando os vídeos malucos de Minecraft, que eu encontro lá no TikTok. E galera, só mais uma coisinha, antes que eu esqueça, um feliz ano novo, mano. Porque hoje é o último dia do ano de 2020, como assim, cara, o tempo passa muito rápido. Então, velho, já deixa o like nesse vídeo, também se inscreve no canal, porque a meta é 1 milhão aqui no YouTube, hein? Conto com você. Então, galera, bora reagir aos TikToks do vídeo de hoje. Bili, pessoal, e o primeiro TikTok do dia, opa, tem a ver com o Redstone, mano. O que será que ele tá fazendo? Galera, eu tô perdido, cara. O que é isso? Tá uma máquina pra ativar a lava? Pessoal, eu realmente não sei. Pera aí, pera aí. Pessoal, entendi. É uma metralhadora de flecha que pega fogo? Nossa, velho, que genial. Nossa, galera, que da hora, mano. Velho, bem facinho de fazer. Curti, bora fazer aqui agora. Bili, pessoal, e o nosso primeiro TikTok é estudando a fazer uma metralhadora de flecha com fogo, cara. Como assim? Então, bora fazer o seguinte, velho. Vamos chegar aqui, ó. É só colocar esse dispenser aqui, assim, e tem que fazer uma coisinha aqui na frente. Eu vou usar até pedra aqui, cara, pra madeira não pegar fogo. É só colocar essas coisinhas aqui, assim, e pra evitar, cara, que a lava se espalhe, eu vou usar uma trapdoor de ferro assim, pessoal. Vou colocar aqui, aqui. Se eu colocar aqui, será que tem problema? Eu espero que não, ó. Tá, bora fazer um pequeno teste aqui. Se eu fizer isso e apertar o botão, será que funciona? Vamos ver. Ó, tá, só que não... Eita, tá, uma vai com fogo, a outra não vai. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais pra frente, né, que nem ele fez no vídeo. Vamos deixar aqui assim, ó. Eu acho que assim vai funcionar, vamos ver. Ó, foi com fogo, foi com fogo e foi com fogo também. Beleza, desse jeito o negócio tá funcionando. Então agora eu vou pegar aqui, ó, os observadores assim, dessa maneira. Vamos colocar aqui, aqui também. E... Beleza, tá funcionando. Galera, essa aqui é a metralhadora de flecha nível 1. Porque o Guizão aqui teve a ideia de fazer uma mais rápida ainda. Então vamos tirar aqui essa lava, vamos quebrar aqui também. O que é que eu tô falando, meus queridos? É a seguinte, mano, essa aqui vocês vão curtir. Olha só que da hora, velho. Vamos chegar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos fazer uma proteção aqui primeiro, né, cara? Eu vou deixar só com um bloquinho assim, desse jeito. Beleza. E aqui, galera, eu vou pegar o nosso querido amigo, comando de bloco. Exatamente, ele mesmo. Então vamos pegar o comando de bloco aqui, ó. Vamos deixar aqui e vamos colocar esse comando. Que é o barra sumo, esqueleto. E vamos colocar... É, será que assim ele vai spawnar aqui certinho aqui em cima do bloco? Deixa eu ver com a Redstone se vai funcionar aqui o negócio. Ó, tá no normal. Beleza. E tá, ele nasceu bugado, cara. Ele deveria ter nascido com um de altura que vai. Vamos ver se agora vale. Beleza, ele tá aqui certinho. Então agora, pessoal, vamos deixar esse comando aqui, ó, rolando infinitamente aqui assim, ó. Velho, olha o tanto de esqueleto que tá aqui, mano. Galera, da hora isso aqui, né, velho? É muito esqueleto de verdade. E tá, vamos parar aqui esse comando. Tá, para aí. Galera, olha o tanto de esqueleto que tá aqui, mano. E agora, veio a melhor parte, galera. Que é a seguinte, cara. Vamos chegar mais ou menos aqui, ó. Como que ainda não quer nada? Vamos fazer uma proteção assim, desse jeito. Vamos fazer essa proteção aqui embaixo também. Mano, eu vou ficar de cara com isso aqui. Tá, eita, agora é só quebrar essa torrezinha. E aqui em cima, eu vou colocar uma lava. E a lava vai cair aqui certinho. Então, galera, agora é só spawnar um Iron Golem aqui em cima. E vocês vão ver a mágica acontecendo, mano. Vamos fazer aqui assim. Então, vamos pegar a abóbora. E, galera, apresento para vocês a super metralhadora de flecha aqui no Minecraft. Vai! Eita! Nossa, velho! Galera, olha que da hora, mano. Olha que ele tá atacando muito hit. Vai, sai logo, Iron Golem. Tu não aguenta não, velho. É muita tapa, velho. Olha isso. Mano, daqui a pouco vai... Eita, tá travando. Pera aí. Eu tenho que derrotar esse flecha aqui. Calma. Galera, vocês viram o tanto de flecha que é, mano? Colocar esse comando aqui, cara. Só para limpar as flechas do chão. Pronto. Melhor. Galera, vamos deixar um pouquinho mais longe aqui, mano. Só para ver. Norgi, eu sei que esse aqui tá longo, só porque tá muito legal, velho. Escuta só o barulho. Tanto de tiro que vai sair, velho. Vamos lá, mais uma vez. Como assim, velho? Mano, é muito tiro. É muito tiro que sai. Como assim, velho? Só mais uma. Que que é isso, mano? Então, galera, como deu para ver, esse tico-taco funciona. Em sério, isso aqui foi muito legal. É muito tiro de verdade, velho. Ó, beleza. Ele tá tentando fazer uma árvore crescer. A árvore cresceu. Tá. Aí, ele agora tá cavando aqui embaixo. E ele tá com... Ih, galera. Pera aí. Ele tá com redstone. Tem que ter no inventário. Eu acho que eu sei o que ele vai fazer. Nossa, ele vai fazer o que eu tô pensando. Pessoal, ele tá fazendo, cara, a famosa trollagem da... Pera aí. Mas não é assim que eu conheço, não. É, pessoal. Essa aqui é um pouco diferente do que eu conheço. Nossa. Aí, ele apelou. Pessoal, ele tá fazendo uma trollagem aqui com a árvore, cara. Quando a pessoa quebrar aqui a árvore, vai explodir tudo. Só que vai ser uma explosão muito grande. Porque ele colocou muita TNT. Então, a vítima vai chegar aqui, ó. Com o machadinho, como quem não quer nada, pra poder quebrar a árvore. Olha o que vai acontecer. Ó, pera aí. Se afastou um pouquinho, chegou, vai quebrar. Vai quebrar logo. Quebrou. Eita. Nossa, explode na hora, cara. Pessoal, eu não sabia, não, que com o carro explodir na hora, não. Que interessante. Bem, pessoal. E esse TikTok aqui agora, é ensinando a fazer uma armadilha aqui no Minecraft. Bora ver esse negócio da hora mesmo, hein. Tem que plantar uma árvore com mais ou menos essa aqui, né. Vamos pegar um bom inimigo pra poder crescer mais rápido. Clicou, clicou. E beleza, cresceu. E aqui embaixo, é só fazer a nossa armadilha, pessoal. Que armadilha consiste em uma coisa muito simples. Tem que colocar uma alavanca aqui embaixo. Puxa a alavanca, assim desse jeito. Beleza. E coloca um bloquinho com a redstone. Será que assim vai? Pera aí, não foi. A redstone tem que estar aqui. Tá, beleza. Vai ficar assim, desse jeito. E aqui, galera, é só colocar esse trilho energizado aqui, assim. Eita, pera aí. Não, tá errado, tá errado, galera. Pera aí. Tem que ter um bloco com uma tocha. Aí, aqui sim, vai o trilho energizado, né. Ele vai ficar aqui, assim, dessa maneira, só que apagado. Aí, aqui, você coloca quantos carrinhos você quiser. Deixa eu colocar o bloquinho aqui na frente primeiro. Vamos lá. Ó, coloquei o primeiro. Galera, tô colocando muito carrinho. Tá vendo que a sombra tá ficando mais escura? Nossa, velho. Aqui tem muito carrinho de verdade. Eu não sabia que dava pra colocar muito carrinho desse jeito aqui, não. Beleza. Então, a trollagem tá pronta. É só isso. Seu amigo vai chegar e quando ele quebrar aqui, vai explodir? Ahn... Ahn... Pessoal, eu acho que não funcionou aqui o negócio. Por que não explodiu? Será que tinha que ser... Como é que liga isso? E, pessoal, agora eu fiquei na dúvida, cara. Como é que liga aqui esse carrinho? Lá no vídeo do cara funcionou. Pessoal, eu acho que eu entendi o problema, cara. Eu tenho que usar esse trilho daqui, ó. Que é o trilho ativador. Então, vamos deixar ele aqui assim, ó. E agora vamos colocar muito carrinho com o TNT. Vamos começar a clicar aqui, ó. Eita! Eita! Pessoal, pelo visto, era isso mesmo, cara. Era pra colocar o trilho ativador. Só que eu fiz errado aqui o negócio. Bom, galera, eu não sei o que é que eu tô errando, cara. Eu vou tentar fazer aqui de novo. E daqui a pouco eu volto com vocês, ó. Eu sou muito burro, mano. Beleza, vamos lá pra tentativa número 3. Vamos colocar muito carrinho aqui assim desse jeito. Eu acho que agora vai, hein. E como deu pra ver, eu mudei um pouquinho a ligação. Tá. Vamos tampar tudo assim, sem ninguém perceber. Seu amigo, vai chegar. Vai quebrar a árvore. Eita! Nossa, galera, o negócio é instantâneo. Mano, eu já sei o que é que eu vou fazer com isso, velho. Que negócio da hora, sério. Curti isso aqui. Esse aqui achei interessante, hein. Que trollagem da hora, mano. Beleza, pessoal. E esse TikTok aqui agora... Tá, ele tá colocando... É o quê? O louco, mano. Nossa, galera, o carpet tá voando. Nossa, velho. Esse aqui eu não sabia, não. Bora tentar aqui agora. Galera, que da hora, mano. Então, quer dizer, com esse TikTok, a gente consegue fazer o carpet ficar voando, cara. Isso aqui eu não sabia. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos colocar muito bloco aqui assim. Beleza. E agora é só colocar o nosso girassol. Aí aqui a gente põe o carpet, coloca aqui em cima e... Tá, beleza, galera. Até isso aqui tá funcionando. E se eu tirar o girassol, será que ele continua? Vamos só colocar aqui. Ah, galera, aqui não funcionou, não. Ó, quando eu quebro aqui, cara, o girassol... Ah, velho, meu carpet, ele vai embora junto. Ô, galera, gostei, não? Eu achei propaganda enganosa aqui com visão, hein? Negócio não funcionou. Mas será que eu consigo passar por cima e o zumbi, não? Ó, vamos fazer outro teste aqui, então, galera. Ou melhor, vamos fazer o teste com o village com o zumbi? Vamos colocar aqui, ó, como se fosse uma plataforma pro zumbi não pegar fogo. Beleza. Vamos deixar mais ou menos aqui assim. Tá, desse lado eu vou colocar o nosso querido village aqui nessa ponta. E aqui eu vou colocar um zumbi. Será que o zumbi vai conseguir chegar até o village? Vamos ver. Eita, tá no pacífico. Pera aí. Eita. Opa, opa. Pepe, é porque tem esses blocos aqui na cabeça dele, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Porque os bichos são muito altos, tá? Vai, zumbi. Ih, pessoal. Eita, ele consegue. Ah, ele consegue passar por cima, cara. É o quê? Que isso? Tô lançando baleia aqui, pessoal. Como é que é isso, mano? Pera aí, deixa eu colocar mais. Vai, vai, zumbi. Eita. Os bichos tão girando. Tá, eu só quero entender. É o quê? Pessoal, por que eles tão girando quando chegando nesse ponto aqui? Ó, vamos colocar aqui de novo. Ó, um zumbi, um village aqui também. E eles começam a girar. Vai. É o quê, mano? Vai ser uma batalha de dança aqui, ó, entre os bichos. Vai, quem aqui gira melhor. Que isso, cara? Galera, que negócio de... Ele preferiu pegar o de baixo do que o daqui de cima. E tá os bichos tudo girando, galera. Que que é isso, mano? Tá parecendo aquelas salsichas lá que ficam vendendo girando. Que que é isso? Mas, galera, como deu pra ver, esse TikTok não funciona, só que foi legal, mano. Que negócio de maluco. Então, pessoal, esses aqui, né, foram os TikToks do vídeo de hoje. E, galera, mais uma vez, muito obrigado por tudo, cara. 2020 foi um ano incrível aqui pro canal. Velho, a gente começou o ano com 70 mil inscritos. E eu acho, cara, é porque eu tô gravando esse vídeo bem antes do ano novo. Mas eu acho que a gente terminou com meio milhão de inscritos. Então, galera, muito obrigado por tudo, mano. Sério, muito obrigado de verdade. E é isso, pessoal. Vejo vocês no ano que vem. Pera aí, não. Aqui ainda tem vídeo pra sair hoje, né? Que estão saindo 11 vídeos todos os dias aqui no canal. Mas, beleza. No caso, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.